Fala batuqueiros e batuqueiras, Gerson Lima Filho aqui e antes de mais nada de começar esse vídeo você que é novo aqui no canal e para apreciar o Lancer 360 aqui se você estiver no YouTube no computador tem uma setinha aqui ao lado que você pode navegar ou se estiver no celular você pode colocar o dedo no celular e navegar assim tanto eu como o entrevistado e assim o papo rola bem dinâmica aqui e você interage junto com a gente, tá? Bom, hoje nada mais nada menos, eu tenho a honra de ter aqui no meu canal um cara que faz parte da história da música brasileira ele é uma grande referência, posso dizer, tanto no Brasil, na América Latina João Barone E aí, João? Beleza, Jerson? Tranquilão? Alô, galera? Beleza, 360 360 total Tipo uma batalha do Newport, assim Exatamente, inclusive eu tirei uma foto de você que eu sou o kit lá, viu? Legal Muito legal Bom, antes de mais nada, eu consegui, eu tenho um canal que chama, dentro do meu canal eu tenho um programa que chama Peg Se Groove e eu tive a oportunidade de fazer a música óculos, A Levada Que legal Que eu acho sensacional Inclusive a gente vai chegar a uma pergunta aí que a galera quer saber também Eu abri pra pergunta no meu YouTube e no Instagram também e a galera fez bastante pergunta Infelizmente, galera, não dá, tive que selecionar algumas, tá? Vamos lá, João Beleza As velhas ouviu em casa, meu pai É, de muitas fontes, né? Basicamente rock, né? Principalmente Beatles E acho que todo mundo que gosta de rock tem como os Beatles uma referência fundamental E ali, do meio pro final dos anos 60, rolaram possivelmente as melhores bandas de rock, né? Se você for fazer uma avaliação mais qualitativa do que quantitativa, né? Enfim Então, o Jimi Hendrix Com aquele trio dele, com aquele trio dele, que tinha o Mitch Mitchell na bateria Eu acho que eu vou falar na maioria de bateristas estrangeiros, né? Mas é inevitável, assim, porque você recebia muito essa influência naquela época, né? Meus irmãos chegavam com os álbuns novos dos Beatles em casa Eu nasci em 62, então quando eu tava ali com meus, sei lá, 8, 7, 8 anos Eu ouvia isso muito como primeira fonte, né? Uhum E eu fui aos poucos aprendendo a gostar de coisas legais brasileiras, assim, também No final dos anos 60, pintaram algumas bandas de rock brasileiras muito importantes, né? Como é o caso dos Mutantes, por exemplo Depois, ali no comecinho dos anos 70, Sonho Imaginário Onde tinha o grande Robertinho Silva, né? E ele tocou também, o Nenê, que tocou também com o Clube da Esquina Enfim, eu, às vezes quando você vai fazer uma listagem, assim, das matérias que você admira Que você, enfim, foi influenciado de alguma maneira, pode até parecer injusto, né? Você vai acabar esquecendo um outro nome, ou não vai conseguir falar de todos, né? Mas eu acho que o Ringo, ele representa até pra toda uma geração de bateristas que surgiu ali, né? Dos anos 60 em diante, como o cara que colocou a bateria nesse lugar de importância que ela tem hoje E é engraçado que muita gente polemiza muito sobre o fato do Ringo ser ou não um bom baterista E isso é uma questão, assim, um pouco rasa, né? Porque o Ringo foi ali, vamos dizer, a rolha da banheira dos Beatles, né? Acho que se não fosse ele, os Beatles não seriam o que eles foram, né? Enfim, eu acho que é isso Eu cresci, eu lembro muito a banda de rock no final dos anos 60 No começo dos anos 70 eu ouvia muita coisa de rock progressivo também Jethro Troll, Yes Principalmente, né? Emerson, Lakin, Palmer E isso tudo foi meio que sedimentando aí no meu imaginário, né? Até eu começar a tocar bateria de verdade, que eu demorei muito tempo pra ter uma bateria Eu só fui ser baterista mesmo quando eu comecei a tocar com os Paralamas Na minha rua, lá onde eu morava, eu era reconhecido como baterista Porque uma vez eu subi numa bateria lá, que meu irmão tinha uma bandinha, né? Um estudantil lá nos festivais que eles faziam, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro Zona Rural do Rio de Janeiro E aí eu, eles estavam me saindo na garagem lá de casa E aí eu sentei, a bateria tem sempre esse apelo, né? Para as crianças, né? Uma coisa meio circense, né? Caramba Então eu arranjei um jeito, sentei lá na bateria E comecei a tocar uma batida lá, que era a batida do Ticket to Ride Que é uma música do Help, né? Dos Beatles, né? Do álbum Help E aí ficou todo mundo assim, olhando pro meu irmão Cara, ó, não tem nada a ver com isso, ele gosta de brincar de forte a parte Os caras já tipo o irmão, né? Pô, o cara toca a bateria Aí essa coisa ecoou na vizinhança Pô, como é que eu tocava a bateria? Se eu não tinha nenhuma bateria, né? Quer dizer E aí demorou Dali a pouco meus amigos que tinham aula de violão Até com o João Fera, que é o nosso tecladista hoje, né? O cara que eu chamei pra tocar na banda e tudo Ele dava aula de violão pra uma galera ali perto E aí quando eles começaram Pô, vamos fazer uma banda É, o João vai ser o baterista Ele não tinha nem bateria Caramba, cara Aí comecei a ter umas aulas de bateria Com um baterista chamado João Carlos Que era o baterista da banda do João Fera Uma banda de baile que tinha lá na localidade, lá da Universidade Rural E aí a aula de bateria consistia em eu pagar uma drena pra ele lá na época da minha mesada E aí a gente tirava a música de um toca disco que tinha aquela velocidade, né? Sim, da rotação A rotação mais baixa pra gente tirar as batidas E depois tocava em cima com a rotação original Que legal, cara E isso foi meu aprendizado, assim Foi uma coisa bem instintiva Eu tive uma outra noção, assim, né? Sobre divisão, né? E tempo, mas nunca fui fundo, assim, na teoria musical, né? E aí, enfim, eu fui desenvolvendo essa coisa bem instintiva, assim Até a hora de eu começar com os paralamas O meu marco zero mesmo são os paralamas, né? Quando eu conheci o B e o Herbert E eles me puxaram pra banda praticamente, né? E aí a gente começou a tocar E quando a gente viu, a gente estava naquele cenário ali do circo voador, né? No comecinho dos anos 80, né? Final de 82, começo de 83, né? Eu sei que eu tô pulando um monte de pergunta, mas acho que... Não, mas, pô, excelente, cara! Tô tentando ir... Dar uma geral, assim, pra gente poder... Mas dá pra perceber que é bem consolidado, né, cara? Os paralamas, porque vocês são da mesma formação, poderia dizer assim, né, cara? Sim, claro! É um trio, basicamente, né? E a gente foi... Na medida que a gente foi, enfim, evoluindo de alguma maneira a nossa forma musical, né? O Herbert, principalmente, que é o compositor da banda, a gente foi agregando coisas, né? A gente, juntos, né? A gente chamou o João Fera, né? Mas, basicamente, é um trio mesmo que é o pilar básico, né? Que a gente faz, né? E a gente, na medida da necessidade, a gente acrescenta, né? Esses elementos aí, o teclado, os sopros, né? A gente já tocou um bom tempo com percussão, com o Eduardo Lira. Foi uma experiência muito boa. Depois a gente, né, voltou um pouco pras bases mesmo. Na época do Nove Luas, era ele? Sim, Nove Luas, o Lira ainda gravou com a gente, né? O João Baterlata mesmo. Aquele disco ao vivo, né? E aí a gente tocou e explorou bastante isso. E aí chegou uma hora que a gente também deu uma enxugada, né? Sim, sim. Voltou pra roubar, assim. Legal, ótimo, ótimo. Outra pergunta aqui é do Arthur Neumann. Qual foi a sensação de ser um dos destaques do Rock in Rio 85? Acredito que depois daquela performance, o seu nome ganhou uma proporção enorme. Sem dúvida. Acho que foi um outro golpe de sorte muito grande pra gente, assim, estar no lugar certo, na hora certa, né? O Rock in Rio de 85, ele foi um foguete que a gente subiu e... E a gente tá ainda nesse empuxo até hoje, né? Poderia dizer que foi a impulsão... É, acho que é engraçado quando a gente volta um pouco a fita e vê que foi tudo muito rápido, na verdade, né? Quando a gente gravou o nosso primeiro disco, em 83, porque a gente pode considerar o marco zero da nossa carreira mais, né, oficial, né? De 83 pra 85, poxa, quanta coisa aconteceu, né? Rápido, né? O nosso primeiro álbum foi um álbum, assim, meio... Que a gente abriu muito a concessão, a gente tava muito novo ali, a gente tava muito calouro na parada. Mas era uma coisa que a gente queria apostar as nossas vidas ali. A gente chutou a universidade, né? E se acabou, né, com toda a força, na possibilidade de viver de música, né? De fazer música e ter aquilo como um meio de existência. E naquela época era tudo muito fugaz, né? A gente sonhou em tocar no Circo Voador, no final de 82, começo de 83, a gente abriu o show do Lulu Santos, que deu a maior força pra gente no começo. Naquela época não tinha esses programas aí de... Caramba, TV... Ele ainda não era jurado de programa, né? E aí ele foi muito legal, o Hermes era muito fã dele, enquanto guitarrista, principalmente. O Lulu tinha uma banda meio... Era uma banda meio... De rock, quase progressivo, assim. Era uma mescla louca, né, de rock, que chamava-se Vimana. E ele era guitarrista, cantava algumas músicas e tal, não sei o quê. O Lobão tocava nessa banda também e tal. Acho que o Richie também tocava. E aí, quando a gente viu, a gente estava ali no circuitão ali das Nanceterias, em 83. A gente veio fazer o primeiro show fora do Rio aqui em Santos, né, em São Paulo, no Heavy Metal. E a gente começou a circunhar. A gente tocou lá, ali, naquele momento de efervescência, né? Fizemos vários shows no Circo Voador, depois da primeira vez que a gente tocou lá, como banda de abertura do Lulu. E depois a gente tocou de headliner no Circo Voador. Já era alguma coisa fantástica. E aí, em 84, a gente apostou tudo no segundo álbum, né, no Impaço do Lui. Porque a gente não gostou muito do resultado do primeiro álbum, do Cinema Mudo, né? Então a gente falou, ó, ou a gente faz o que a gente quer aqui, ou a gente volta pra faculdade, vai criar galinha, qualquer coisa assim. E aí a gente apostou tudo mesmo e fez como a gente gostaria de fazer um álbum, com aquela pegada mesmo de rock, né? Sem ter medo de mexer na mesa de som e fazer o ponteirão e ir lá no vermelho, sabe? Drive mesmo, né? O som de bateria na época é legal pra casa, né? Exatamente, a gente pesquisou muito, né, pra chegar no som de bateria legal, não aquele som de bateria meia bomba que a gente via, né? Pô, rock é bateria, cara, na cara, não tem que ter medo de botar um hi-hat aqui na testa. Isso, cara. E aí a gente foi arriscando, arriscando tudo. O Passo do Lui foi um álbum que teve um monte de música conhecida e dali a pouco, final de 84, a gente conseguiu tocar no Rock in Rio, né? E dali a gente bombou pro resto do país, né? Foi muito legal. E até pra Argentina, né? Dali a pouco, em 86, a gente tava começando a ir pra Argentina fazer show, a gente foi lá em 86 fazer um festival lá junto com a Blitz, né? Sim. E aí a gente viu uma cena muito bacana, a gente conseguiu fazer um show, uma danceteria na periferia de Buenos Aires e foi muito bacana, a galera lembrava dos paralamas que tinham aparecido na TV por causa do Rock in Rio e não sei o quê. Ou seja, até na nossa chegada na Argentina o Rock in Rio ajudou, né? Um ano depois e tudo, enfim. Foi muito importante, sem dúvida alguma. Foi uma projeção incrível e a gente afiou a navara lá no dia que a gente tocou, nas duas noites. Foi super legal, a gente foi com vontade mesmo, com sangue nos olhos. Foi mesmo, cara. E baseado nisso daí, eu assisti inclusive, já assisti várias vezes, tem vários pedaços desse show de 85 e aí veio uma pergunta, eu tava vendo você tocando, você às vezes usa o Traditional e o Matched Grip, né? Traditional Matched Grip, qual que você, hoje você... Cara, hoje em dia eu tô no Matched, porque o Traditional era mais porque o Copeland usava, né? Sim, sim. E eu era o maior macaco de imitação mesmo do Street Copeland, né? Se todo mundo sabe. E era legal, assim, tipo, ajudava. Inclusive, de alguma forma, eu tava me acostumando e me condicionando a usar o Traditional. E quando você acostuma, você faz menos força, né? Sim. E aí, cansei de abrir bolha aqui, machucado aqui, né? No Grip aqui, assim. Aqui também no dedo e tal. Mas, com o tempo, eu fui me acostumando mais com a pegada combinada, né? Com o Matched, porque eu uso muito aro, né? Então, com o tempo, eu fui ficando meio com preguiça de ter que mudar, né? Mais fácil, né? É tudo como convém, né? Acho que você vai funcionalizando, né? Se vai adaptando, né? Não é questão de preguiça também, é questão mais de você funcionalizar, né? Sim, é lógico. Que funciona, né? É, eu usava muito naquela época, até mais ou menos... Começo dos anos 90, eu usava muito o Traditional. Mas depois eu fui largando a mão e... Hoje em dia, às vezes, eu uso quando eu tô meio cansado. Eu dou uma variada no Grip, né? Tô com a mão meio cansada, mas... Uma balada, por exemplo. É, hoje em dia... Eu, na verdade, uso mais quando é punch mesmo, assim. Porque você dá meia chicotada, né? Assim, né? E aí é... É de efeito, né? É bom. Às vezes é... Você consegue até tocar com mais volume fazendo menos força, né? Sim. E aí... Mas é isso, hoje eu sou... Eu sinto muito informar a galera, mas hoje eu sou... Hoje eu sou o Matched. É isso. Eu sou o Matched hoje em dia, não tem jeito. Muito bom. Cara, o João Soares perguntou aqui. Como você teve a ideia pra criar a introdução da música Oculos? Cara, nessa época, como eu tava muito, muito na onda do Polícia, na onda do Copland, eu tratei de fazer essa introdução, experimentar essa introdução, num dia que a gente tava meio que bolando o arranjo pra música. E como a gente tava fazendo aquele som de bateria muito especial lá no álbum, né? É... Eu fiz essa batida, que é uma batida totalmente inspiradora, na verdade, é uma batida de rock, né? Uma batida de rock manjada, que você tá fazendo ela com uma outra intenção, né? É uma batida de iê, 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 é uma batida de jovem guarda, ou uma coisa assim. Aí funcionou. Na hora que eu toquei, a galera... Epa, peraí! Todo mundo lá dentro da técnica, né? No estúdio. Pô, faz C de novo. Aí eu é... Pô, vamos usar isso aí na intro. Tá muito bom. Caramba, legal. E é bom que o passado desse tempo todo, e a gente tá aqui falando, eu acho, eu fico muito orgulhoso de ter feito essa música, porque possivelmente são poucas as músicas, né, no rock brasileiro que você consegue identificar quando a bateria começa. Exato, é que nem Sunny Bloody Sunday. Pode criar. Isso daí praticamente é o que você falou mesmo, cara. Começou... Então é... É, então eu fico muito orgulhoso disso. Eu acho que a música tem esse caráter aí de ser uma das poucas músicas do rock brasileiro que quando começa com a bateria você já sabe qual é, né? Isso normalmente é guitar, né, cara? Pois é, né? Tem fizinho e fala, ah, guia. Massa. É, tem, tem. Todos têm seus valores e tudo mais, mas é, eu fico muito orgulhoso de ter feito isso daí. Realmente foi muito legal. Do caramba, do caramba mesmo. Eu vou deixar até o link da música do The Police aqui pra vocês conhecerem. É engraçado que ela tem umas versões, sabia? Eu já dei se eu tava vendo que eu não costumei pesquisar muita pirataria do polícia. Eu gostava de ouvir algumas fitas que eles botavam com shows ao vivo, que eles, ao vivo, eles mudavam tudo. Era uma desorientação. Velocidade. Velocidade. Era um dubbing enorme. O Copeland brincando o Jacko na bateria. Era uma doideira, né? Mas tem uma versão de The Bats of Big Without You de estúdio, que é uma versão diferente da que saiu no álbum. Ah, interessante. É engraçadíssimo. Tem no YouTube aí também. A Levara, ela é diferente. É, o som é diferente. A música tem, o Chico tá cantando diferente. É engraçado pra caramba. Bacana, bacana. Cara, vamos lá então. Quem perguntou essa foi o Paulinho Fonseca, hein? Do Jota. Opa. Como foi criar o groove... Mr. Funk. É, o Funk Groove. Funk Groove. Como foi criar o groove de Alagados e se a parte percussiva nasceu junto? Como ele se organizou pra tocar ao vivo? E se você toca ainda da mesma forma? Boa pergunta aí, Paulinho. Cara, tem uma história muito engraçada do Alagados, porque quando a gente acertou de fazer o disco com o Limear na produção, a gente foi lá nas nuvens gravar uma pré-produção, uma demo, pra conhecer o estúdio, pro Limear conhecer o repertório. Então a gente gravou praticamente o disco todo assim em duas horas e meia. E aí a gente foi experimentando algumas músicas e Alagados era uma que estava na frente assim e tal, do repertório. E aí eu... Nessa época a gente tinha uma coisa... A gente estava muito, assim... Muito fã de ouvir afrobeat, música africana mesmo, original, né? Das bandas africanas, do Senegal, caramba. E aí, essa música a gente queria fazer um negócio bem africano e eu usava uma divisão do bumbo um pouco quebrada, assim, é... Aquela coisa meio adiantadinha do bumbo de afrobeat, né? Sim, sim. E aí, quando a gente foi fazer isso lá, o Limear falou, cara, esse bumbo não está ajudando a música. Esse bumbo está arrastando, né? Não está gruviando. Pô, faz o bumbo reto, faz o bumbo reto. Eu falei, pô, beleza, que bacana. E aí a gente fez ela com um bumbo em quatro mesmo, né? E realmente carregou muito mais a música, né? A gente foi pra um outro lance, assim... Um pouco mais pra frente, né? Ficou pra uma coisa mais... A música ficou um pouco mais abrangente, assim. Não ficou uma coisa muito específica, né? Pra ficar ali naquele segmentozinho do afrobeat. Então, é... Aí, a gente... O resto do arranjo da bateria estava bem definido, assim, né? Aquela virada da introdução, os breques, né? As paradinhas, os assentos na hora do refrão. Certo. A gente foi definindo isso tudo na época que a gente tocava no quarto da vovó Ondina, na casa da vó do Bia, em Copacabana. A gente ainda ensaiava lá, nessa época. E a gente definiu uma boa parte dessas músicas, do repertório todo. A gente ensaiava lá ainda. E quando a gente foi gravar essa demo no Liminha, o repertório já estava bem encaminhado. Então, foi isso. Acho que a música Lagardes, ela... Tinha muito essa influência do afrobeat e dos arranjos, né? das músicas, das grandes bandas africanas, né? Tinha uma que a gente gostava muito, chamada Touré Kundá. Tinha os grandes... Os grandes nomes da cena, da música africana, como era o... Salif Keita. Tinha uma banda das Antilhas chamada Arrow, que é Antilhas na América Central, né? Tinha também o... King Sonny Adair. E pouco depois que a gente gravou o... O Lagardes, o Paul Simon lançou aquele álbum... Graceland, que ele também usou muita coisa africana ali, né? Foi engraçado. Foi um álbum que saiu quase na hora do... Quase na mesma hora do... Selvagem, né? E... Ele tinha uma... Aqueles cantores... Aquelas bandas só de cantores africanos, que era o Bundu Boys, que era muito legal também. A gente... Até tô esquecendo o nome de um monte de banda, mas a gente tinha assim... O Bia, a gente ia pra Nova York, ele voltava com um caixote de... De LPs, né? De bandas de Afrobeat. Pesquisa, né, cara? É, a gente ouvia muito, cara. Tanto música africana, assim... Étnica, né? Que são aquelas batidas, né? Gravadas de... De tribos africanas, não sei o quê. Grupos folclóricos, né? Que se juntavam pra fazer uma gravação lá, naqueles... Aqueles álbuns... Aqueles selos franceses, né? De música étnica. A gente fez um mergulho, assim... Muito grande, assim... Ao longo de... De alguns anos, né? Quando a gente... Mergulhou muito no reggae. Logo depois a gente foi atrás dessa coisa da África, que o reggae sempre falava da África, mama África, não sei o quê. E a gente foi atrás da... Da referência primordial da música africana. E... O resultado disso tudo foi que a gente conseguiu fazer no Selvagem. Depois a gente até foi... Um pouco mais explícito, assim... Com essa influência, principalmente da coisa dos mentais, né? Quando a gente gravou o Bora Bora e o Big Bang, também. São dois álbuns que têm uma forma muito parecida, mas eles têm muita coisa, assim, de Afrobeat, né? E essa mistura, acho que também me orgulho muito dos Paralamas terem feito essa... Essa... Essa mescla, assim. Mescla, exatamente. Essa mistura aí do rock com a música afro, com o reggae. A gente conseguiu fazer um negócio muito original na época, e foi muito legal isso, conseguir isso da maneira que a gente fez, né? Pô, que bacana, cara. É a influência total, né? Do momento, né? Também, né? Total, né? Uma pergunta agora que eu sempre observei, falei, cara, quando encontrar o João Baroni e tiver essa oportunidade, eu vou perguntar pra ele. Como você chegou na timbragem do álbum Longo Caminho, cara? Música Calibre, o signo estrela, aquela caixa, cara, que sinceramente eu gosto muito, cara. Aquela caixa cantando, gritando. É, que legal. Eu achei um timbre, eu achei bem... Como que fala? É muito natural, cara, a batera. Pesada, cara. Como que foi a concepção, assim, desse álbum? Legal você falar isso. Eu acho que eu não tive a oportunidade de falar muito sobre esse álbum, que foi o álbum que a gente fez logo depois do cinema do Erdas. Foi basicamente o nosso renascimento, né? E nesse álbum, quem produziu foi o Carlinhos Bartolini, que era guitarista do Traje, virou produtor. E ele estava batendo uma bola com o Erdas nos álbuns solo dele e tal. E pouco antes do acidente, a gente tinha a ideia de trabalhar com ele na produção. E a gente acabou retomando essa ideia. E ele trabalhou com a gente na produção do Longo Caminho. E a gente viajou pra caramba no estúdio também, assim. A gente gravou esse disco no antigo... Caramba, tá chegando um ônibus aí. Que galera arrebentando. Pô, parede... É o que? É time de futebol? Puta torcida, né, cara? Ou tá rolando um evento aí. Não sei se é alguma empresa ou alguma coisa. Mas enfim... A gente viajou bastante no estúdio com o Carlinhos, porque ele queria gravar esse álbum de uma maneira bem fora do comum. Usando todas as ideias e experiências que ele já tinha visto no tempo enorme que ele morou nos Estados Unidos, né? Em Los Angeles, ele trabalhava lá com gravações, o Caramba 4. Trabalhou nos melhores estúdios, né, de Los Angeles. Ele tinha uma bagagem... Digo tinha porque ele parou de trabalhar como produtor. Agora ele restaurou um veleiro e tava viajando aí pelo mundo afora de navio. Caramba. E aí... E aí a gente viajou muito no estúdio, na timbragem. Inclusive eu usei vários tambores de vários kits que eu tinha, né? Das baterias que eu tinha, Star Classic. Então a gente foi pegando os tambores que a gente achava que estavam timbrando bem um com o outro. Já tinha uma ressonância assim legal, separadamente. E a gente quando juntou esses kits, esses tambores num kit só, os tambores desses kits num kit só... Foi uma soma legal. Foi uma experiência muito bacana. E tem algumas fotos aí, não sei se tem na internet, mas tem algumas fotos na gravação, Não sei se estão no caderninho do CD, mas quando você vê a bateria, parece um Frankenstein. Um tom-tom branco, um bombo verde, o outro tom-tom cor de madeira. Esse negócio assim meio multifacetado. E o Carlinhos, ele usou um sistema de gravar como se a gente tivesse um PA, sabe? Um side-field grande, né? Pra aumentar a sensação aural, né? E aí a gente, nesse processo, experimentou também vários sons de caixa. Sendo que essa aí do calibre, eu usei, acho que era uma caixa de bronze, pesaderma, da DW. Ninguém pode ouvir, mas é. Uma música pra gravar, né? É. Era uma caixa de Bell Brass, da DW, de 5,5. Que pesava assim umas 3 toneladas. E aí a gente usou essa caixa pra gravar essa música. Deu pra ouvir o peso, hein? Pois é, pois é. E a gente usou várias caixas pra cada música, assim. Uma ou outra a gente deve ter repetido, assim. Mas a gente deu uma variada, uma diversificada boa no som de cada uma das faixas, né? Mesmo quando a gente usou o mesmo tambor, ele tratou na mixagem uma textura diferente na finalização do som. Usou mais salas, usou mais close mic. Isso, dá pra sentir bastante a sala também, no calibre, principalmente. É. O peso, você achou muito legal, cara. E a gente gravou num estúdio que era muito legal que tinha lá no Rio, que fechou já há alguns anos, que era o AR. Na Barra da Tijuca, era um estúdio muito bacana. A gente gravou dois álbuns lá. A gente gravou o Longo Caminho e a gente gravou o Hoje, o segundo também, na sequência, né? Depois do Longo Caminho. Aí, foi muito legal, assim. O Carlinhos, inclusive nesse segundo álbum, no Hoje, ele dividiu a produção com o Liminha. Ele produziu metade e o Liminha produziu outra metade. Entendi. Foi muito legal também. A gente experimentou bastante, né? Que bacana, cara. Muito legal mesmo. Obrigado.